Otero, Vitor Ferraz e Morato. Solta a vinheta! Salve família! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, eu espero que vocês estejam bem também. Primeiramente, antes de tudo, eu queria pedir a permissão a vocês para poder estar entrando na casa de vocês. Eu posso entrar na casa de vocês? Sendo assim, um muito obrigado. Os assuntos a se tratar hoje, a gente vai começar a falar pelo Otero. Otero é um jogador, é um meia-venezuelano. O São Paulo está muito interessado no futebol de Otero. Parece que já tem, segundo algumas fontes, já está tudo certo entre São Paulo e Otero. Outras dizem que está um pouco mais complicado. Mas esse jogador é um jogador que tem uma bola parada muito boa, uma bola parada fantástica. E o Cuca gosta muito de trabalhar com jogadores que têm a bola parada como excelência. Quando foi para o Atlético Mineiro, ele trouxe o Ronaldinho, mas pela necessidade da bola parada. O Cuca entende que em um time de futebol, você não pode ter um jogador que tenha uma bola parada espetacular. Porque garante jogos, decide jogos e por isso é a intenção do Cuca em trazer Otero, a insistência em trazer Otero. Mesmo com o Vitor Bueno, segundo informações, já está tudo acertado entre São Paulo e Otero para o início do Brasileiro. Vitor Ferraz, gente. O São Paulo não para de insistir em tentar trazer o Vitor Ferraz. O grande problema é que São Paulo não quer liberar. O Santos faz jogo duro, mas ele tem muito interesse, sim, em vestir a camisa do São Paulo. Mas é uma negociação muito complicada e há rumores de que o São Paulo voltou a insistir de novo em Vitor Ferraz. Morato. O Morato é um jogador que o São Paulo tem 20% dos direitos federativos dele ainda. E o São Paulo envolveu ele numa transação com o árbitro Felipe ao Esporte. Depois ele voltou agora para o Ituano, fez um excelente campeonato paulista pelo Ituano. Foi o segundo artilheiro do campeonato, com cinco gols. E ele tem muito desejo de voltar ao São Paulo. Ele fez um gol contra o São Paulo nas quartas de finais e não comemorou. Ele tem muito interesse em voltar ao São Paulo. Gostou da estrutura do São Paulo. Dizem algumas fontes aí que o São Paulo também tem interesse na volta dele. Ainda mais porque Birubiro não tem agradado ao São Paulo. E é uma vaga aí que se abre para a chegada de Morato. E agora também, gente, vai a comparação jogador por jogador. Vamos lá, vou com a caneta aqui e vou anotar para a gente ver o que vai dar. Cássio ou Volpe? Eu vou de Cássio. Fagner ou Hudson? Eu vou de Fagner. Henrique ou Bruno Alves? Eu vou de Bruno Alves. Arboleda ou Manuel? Eu vou de Arboleda. Danila Velar ou Reinaldo? Eu vou de Reinaldo. Ralf ou Luan? Se equivalem. Júnior Urso ou Liseiro? Também se equivalem. Cleison ou Everton? Também se equivalem. Pedrinho ou Antony? Antony. Gustagol ou Pablo? Gustagol vem fazendo mais gols. Hoje ele está melhor que Pablo. Ah, estava esquecendo os meio-campistas. Hernanes, se entrar Hernanes ou Everton Felipe, vou considerar o Hernanes. Ou Jadson? Eu fico com Hernanes. Então, gente, olha os placares que a gente tem. A gente tem três para o Corinthians. A gente tem cinco para o São Paulo e três equivalências. É um jogo muito complicado. Cuca ou Carilli? Infelizmente, eu também acho que se equivale. Mesmo o Cuca sendo mais campeão do que o Carilli, eu acho que eles se equivalem, porque o Carilli também é um cara muito inteligente. Com certeza vai montar uma estratégia muito perigosa para esse jogo do São Paulo. Vão ficar alçando bolas a Gustagol. Não tenho dúvida disso. O São Paulo precisa marcar muito bem essa bola aérea no Gustagol, que é a arma mais forte do Corinthians hoje. Eu não sei como vai parar isso. O Cuca deve criar uma estratégia para tentar parar isso. E eu acho que esse é o caminho para a gente tentar ganhar. Se você não é inscrito no canal, eu pediria que você se inscrevesse no canal. É de fundamental importância para o canal. A gente não está conseguindo fazer live, porque a gente não chegou a mil inscritos. O YouTube cortou direito de todos os canais que não têm mil inscritos de fazer live pelo celular. Eu preciso muito da sua ajuda para voltar a fazer live. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Eu agradeço desde já. Queria que você desse like ou deslike também, se não gostar, não tem nenhum problema. Fique com Deus. Um abraço a todos. Se você está no canal. Papo de São Paulo. Tchau. 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 Tchau.